Bom dia a todos, aqui é a Mila. Hoje nós vamos aprender a fazer esse colar que eu havia postado ontem. Então, ele não é difícil de fazer. Eu até fiz esse par de brincos, porque o colar ele já é bem chamativo, então eu fiz um brinco um pouco mais simples. Mas é, dá o mesmo efeito do colar. O brinco eu ensino vocês a fazer depois, certo? Para esse colar nós vamos precisar, vou fazer minha pazinha, está aqui. Nós vamos precisar de pérolas de 6 milímetros, vamos precisar de bicone de 4 milímetros, vamos precisar de rondel de 3 milímetros, vamos precisar de miçangas de número 11 e miçangas de número 15. O fecho é opcional, vocês usam aqueles que vocês mais gostam. Eu, no caso, eu usei um lobster, um fecho bem simples, e o colar ficará assim. Não é difícil de fazer, é só vocês seguirem o passo a passo e ter um pouco de calma, pois assim vocês fazem rapidinho. Ok? Então, vamos dar o início ao tutorial de hoje, sem esquecer da tesoura, do cortador de linhas, risqueiro. A agulha, eu vou usar uma agulha um pouco mais fina, a número 11, certo? Porque ela fica mais fácil para trabalhar com as miçangas de número 15. E a linha, como vocês já sabem, linha para pescaria, ou linha própria para bijuteria, certo? Para a confecção de joias. Então, vamos lá ao nosso tutorial de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem o joinha de vocês e se inscrevam no canal. Então, vamos lá. Aqui eu dou o início com 15 miçangas de número 11. Vamos levar até o final da linha e vamos passar por todas elas novamente. Passem da forma que seja mais confortável para vocês. E se vocês quiserem dar mais uma volta para reforçar, é até bom. Se reforçar, funciona muito bem. Ok? Vou cortar essa ponta. Eu vou queimar essa pontinha, mas vou queimar do lado de fora da câmera, com o isqueiro. Para não ter perigo de fazer um incêndio aqui, né? E passo por mais três, certo? Pois assim nós escondemos. Escondemos onde demos o nó. Nós damos o início com... Eu vou pegar mais uma aqui. Uma miçanga, um bicone, uma miçanga, uma pérola. Uma miçanga, uma pérola. E mais uma pérola. Então, aqui nós temos um bicone, quatro miçangas e três pérola. Assim. Agora nós vamos fechar dessa forma. É muito fácil de fazer, não tem erro algum, certo? Então, eu venho aqui. Pela miçanga e pelo bicone. E puxo, certo? Ficar assim no início. Eu vou passar pela miçanga. Aqui. Passo pela pérola. E aqui. Ficar assim. Como aqui terminamos com a pérola, eu pego uma miçanga, uma pérola, uma miçanga, um bicone e uma miçanga. Então, nós vamos ter na agulha isso. Quatro miçangas, duas pérolas e um bicone. Levo até o final. E aqui. E entro novamente pela pérola. Puxo. Agora eu vou passar por todas elas novamente. Até sair na pérola. E pérola e saio aqui em cima. Assim. Dessa forma. Aqui eu pego miçanga, pois estamos em cima, temos que iniciar com o bicone. Um bicone, uma miçanga, uma pérola, uma miçanga. Isso é difícil de entrar. Pérola e miçanga. Esse é o que temos na linha. Nós seguimos aqui por cima da pérola e entro novamente pela pérola. Dessa forma. E puxo. Passo. Pelo. Pelo miçanga. Pelo bicone e pela miçanga. Se der, se não der, vocês passam um a um. Assim. Eu não vou fazer direto, pois eu tenho que colocar mais um aqui. E se eu coloco aqui, vai ficar feio. Então, eu desço. Eu vou trabalhar sempre como se estivéssemos fazendo um quadrado. Saí aqui. Quando eu saí aqui, eu vou por a pérola após a miçanga. Então, iniciamos com a pérola, pois estamos na parte de baixo. Mais uma pérola. Miçanga, bicone e miçanga. Vamos ter isso na agulha. E entramos aqui para a parte de cima. Desde que ela já está começando a dar o formato, aqui eu volto pela miçanga, pérola, miçanga. E subo aqui na pérola para iniciar novamente. Veja que ela está dando o formato. Ela tem que começar a ficar circular. Pois quando fazemos cocolar, ela não pode ser reta. Nem mais uma vez. Sempre assistam o vídeo todo antes de vocês começarem, pois assim eu creio que fica mais fácil para vocês. Dá para memorizar mais fácil. Dessa forma, entra aqui pela pérola. Girem. Trabalhei sempre da forma que for mais confortável para vocês. Passo pelo bicone e pela miçanga. Sempre puxando bem, para ficar um trabalho bem feito. Miçanga e pérola. Certo? Daqui para frente, vocês vão fazer sozinhas. Façam até o final. E depois eu volto para fazermos a próxima parte. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo. Voltem o vídeo e assistam novamente. Eu termino aqui e já volto com vocês. Até já. Aqui eu já fiz toda a parte. E agora, aqui, nós vamos colocar o fecho. Eu vou passar por essa miçanga aqui de cima. Puxo. Vou pegar mais uma miçanga de número 11. Aqui, dessa forma. Deixa eu trocar a miçanga aqui. Eu peguei a miçanga errada. Isso dá de número 11. Aqui eu coloco um bicone. Uma miçanga, uma pérola. E mais uma miçanga. Levo até o final, dessa forma. E aqui, vamos colocar o fecho. Eu vou usar um fecho bem simples. Um lobster. Então, eu vou colocar... Cinco miçangas. Um lobster. E mais cinco miçangas. Ficará assim. Cinco de cada lado. Eu vou descer. Passo aqui. Pela última miçanga. Dessa forma. Pela miçanga e pelo bicone que havíamos colocado. Eu puxo. Assim. Volto. Passo aqui. Desce pela miçanga. Sempre prestando atenção para que não enrosque a linha. Assim. Desço pela pérola. Passo pela miçanga e subo novamente. Depois aqui, vamos reforçar. Então, eu vou passar por todas elas novamente. Assim. Dessa forma. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera aqui. Eu não quero que saia do foco. Subo as cinco que aqui estão. Vem aqui. Desço. Dessa forma. Passo por essa pérola. Pela miçanga. E desço. Deixa eu puxar um pouco aqui. Pela pérola. Pela miçanga. Eu vou girar. E aqui, eu vou passar pela pérola. E pela primeira miçanga. Na parte de baixo. Dessa forma. Certo? E aqui, agora, vamos começar a trabalhar com os cristais menores. E com as miçangas de número 15. Aqui estão as miçangas de número 15. E os cristais. Ops, não é esse. Não, sim, é esse. Aqui tem alguns bicones juntos. Vou tirar. E vamos trabalhar com os cristais de 3 milímetros. E com as miçangas de número 15. Veja que eu coloquei o fecho. Eu dei a volta. E saí por essa miçanga. Vou colocar duas miçangas de número 15. Um cristal de 3 milímetros. E duas miçangas de número 15. Dessa forma. Eu saí por essa miçanga. E subo. Por essa aqui, já saindo pela pérola. E pela próxima miçanga. Desse jeito. E puxo. Ficarei assim. Só um minutinho aqui. Enroscou aqui. Vamos voltar. E eu coloquei duas. Não é pra colocar duas. Apenas uma. Eu não vou voltar o vídeo. Porque. Vamos cortar. E vai pegar muito tempo. Então. Uma miçanga. Me perdoem pelo erro. Eu também erro. Ela é tão pequenina. Dessa forma. Uma número 15. Um cristal de 3 milímetros. E uma de número 15. Eu saí por essa miçanga. E entro nessa de cá. Já saindo pela pérola. E pela primeira miçanga. Assim. Puxo. Ajeito ele bonitinho aqui. Aperto bem. E fazemos o outro. Uma número 15. Um cristal de 3 milímetros. E uma número 15. Saí aqui. E entro. Na próxima miçanga. Espero que esteja dando pra vocês verem. Passo pela pérola. E pela outra miçanga. E puxo. Acerto ela bonitinho. Vai ficar assim. Depois a gente arruma direitinho. E puxa bem a linha. Mais uma número 15. Um cristal. E uma de número 15. Saí aqui. E entro. Na próxima miçanga. Na pérola. E na miçanga. Dessa forma. Assim. Vou fazer agora mais devagar. Saí aqui. E entro. Aqui na próxima miçanga. Pérola. E miçanga. Assim. E puxo. Vocês vão fazer isso. A volta toda do colar. Até o final. Depois vocês acertem bem. Antes de puxar a linha. Para que ela fique bem ajeitadinha. Certo? Então, vocês façam isso até o final do colar. E eu volto com vocês assim que a minha estiver pronta. Assim. Já pulando para trás. Dessa forma. Aqui eu já terminei a minha. Ela ficou assim. O fecho. Como vocês viram. Foi um fecho simples. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe o joinha de vocês. Se inscrevam no canal. Pois assim o canal cresce. E eu oferei muitos outros vídeos. Para vocês. Ok? Então, até o próximo vídeo. Sem esquecer. Sempre ajeite bem. Aqui para que ela fique toda certinha. Ok? Até o próximo. Tchau.